Fala pessoal, bora lá pra mais um vídeo, acabou de chegar aqui ó, produtinho do AliExpress, não fui taxado E vou mostrar pra vocês aqui o que é, mas também vou mostrar pra vocês o funcionamento e ver se valeu a pena, tá? Aí no final aí vou testar pra vocês, vou abrir aqui, ó, chegou muito rápido, tá? Não fui taxado O preço, se fizer tudo o que promete, tá muito bom, muito bom mesmo, tá? Ó, AMOLED, displayzão de AMOLED Então aqui temos um smartwatch, né? Top, 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 com bluetooth, tela AMOLED de 1.43 polegadas IP69K de profundidade, monitor de sangue, uai, oxigênio, né? 15 dias de bateria, promete múltiplos esportes, bacana, muito bem embalado, por sinal, veio, tá? E bora abrir e testar, né? Mais uma vez Tá aqui nosso smartwatch, esporte, ó, que delícia Eita Aqui Goma de borracha Laranjado Vamos ver, vamos ver aqui onde liga, não sei onde liga Vou deixar aqui, vamos ver o restante das coisas Na caixinha não tem mais nada Agora aqui O que eu achei muito bacana deste relógio é a questão da personalização dele, pessoal Tem uns acessórios, certo? Manual, vou ler pra saber Vem uma chavinha Uma chavinha Torx Acompanha o cabo do carregador dele Você vai colocar aí numa cabecinha USB E O que eu gostei demais Verde militar Cinza Ou laranjado Você escolhe a opção Vou ler aqui o manual Pra ver o funcionamento aqui Vai Já li Excel, segura Pra poder ligar Max, mas, 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 que, mas, que, mas Ó, vamos escolher o idioma É, um clique em cell Escolhi inglês Aqui no português Escolhi inglês Então Back Não Vamos É, touch Amoled Senão não seria Tá Emparelhamento Vou pular Depois eu empareio Configuração da hora Configuração da data Cara, que tela bonita, cara Achei muito bacana Como que eu confirmo Confirmei Que lindeza, cara Muito lindo Muito, muito lindo mesmo Bonito, né, filho Parece o seu? É Nossa, cara Gostei demais Discar Contatos frequentes Assistente de voz Dados Despertador Desportos Perdão Cara, muito bacana Aí, ó Medidor de oxigênio do sangue Frequência cardíaca Nossa, muito bacana Tema feminino Música Muito bom Cronômetro Treino respiratório Ó, o tempo de De fundo dele Tá bem baixo, né Vamos lá de novo Configurações Encontrar telemóvel Alarme Cara, gostei demais da conta E olha, a chavinha que vem Vocês vão tirar esses quatro parafusos aqui E colocar a cor desejada Mas eu gostei demais Ah, ó Levanta o pulso, ó Deitou Nossa, muito bom Muito bom Valeu a pena demais da conta Pessoal, o link tá na descrição do vídeo Tá aí na descrição do vídeo Pra vocês comprarem direto aí Do fornecedor, tá Não vai ter ninguém Ganhando aí de vocês Intermediando Tô passando aí o link do fornecedor Comprei direto, tá Muito bacana Gostei É um peso razoável Aquele peso que não é levinho Que é aquelas coisas mais inferior, né Porque ele é de metal aqui Somente a decoração é plástico E É Você tem assim Um aparelho que você sente Que ele é de qualidade Certo? Muito bacana Gostei Já vou usar demais da conta E a cor Vai A cor que eu já queria mais Era esse cinza Que é mais o estilo que eu curto Mas esse verde Também tá muito lindo O verdezinho militar O laranja também tá maravilhoso, hein Nossa, tá difícil de escolher Manualzinho aqui, ó Bem recheiado, tá Pessoal Manualzinho bem recheiado Ah, pelo jeito são outras línguas Mais, tem aqui pra vocês Descobrirem aqui Bacana Tá bom? É isso aí Coisa rápida Pra mostrar pra vocês E muito bacana Já se inscreve aqui Se você não é inscrito Vai lá no Instagram Vai em todas as redes sociais Fui Fui Tchau 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 Tchau